DEMONSTRATURA 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 Bem-vindo ao LAR, GUNDSLAYER ALERTE ALE DEMONSTRATURA DEMONSTRATURA FAMOA EDGorus EMEK wait O que é isso? Encontramos ele no vale, logo após os muros do castelo. Estava muito ferido, investindo isso. Tripas. Muitas tripas. Matar. Devo matar todos eles. Ele ainda tem forças. Apesar de seus ferimentos. Mande ele à arena. Que seja julgado como os outros. Eu ofereço a ti, ó grande e poderoso. Um sinal de trégua. O que é isso? 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 Eu sei o que deixou pra trás. Então volte pra isso. Abandone essa cruzada. Não pode salvá-los. Eles me pediram isso. E portanto eu dou isso a eles. Se deixar o sacerdote viver, eu devolvi-lo. Eu virei a você. O que os demônios tiraram de você há tanto tempo. É só você virar as costas e será seu novamente. Toda dor que carrega vai desaparecer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu sou? A gente está mostrando o que é isso. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Próximo dia O que é isso? Isso não me impede nada! A terra será consumida, independente do que aconteça! Tomo! O portal está pronto. Vamos partir imediatamente. O portal está pronto. O portal está pronto. O portal está pronto. O portal está pronto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem ter poder, você não pode mais impedir nossa missão e continuaremos com o trabalho que precisa ser feito. Legendas Pedro Negri Ela não sabia que você tinha esse grizol demoníaco. No fim, a fonte de energia que você buscou erradicar da Terra é o que irá ajudar a salvá-la. A missão em Sentinela Primordial foi um sucesso. A dominação demoníaca da Terra foi detida. Só o ânimo a crisol de um Slayer pode deter um Titã. Precisa ir à cidade Sentinela de Taras Nabat e recuperar o crisol antes que seja tarde. Sem ele, o Titã não pode ser detido. Ajustando o portal para Taras Nabat. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.